Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo a gente vai para a segunda gameplay que a gente faz aí do Talking Tom Jet Ski 2 Tá, então já joguei, já fiz o gameplay dele, já joguei um pouquinho e resolvi fazer mais um porque eu gostei até do joguinho aí Então vamos lá, deixa eu ver o que tem aqui no baú primeiro Deixa eu ver se tem algo que a gente possa Ganhar aqui de graça Porque a gente quer coisa de graça só, a gente não quer pagar nada 83 moedinhas Opa, e 2 diamantes, opa tem mais ainda Um Super Splash Ou é um Jet Ski novo ou é algo que é nosso Jet Ski Opa, um novo Jet Ski aqui Como sempre nos anúncios Tá, vamos sair E agora aqui se a gente quiser abrir mais um tem que desembolsar 5 pedras E nesse caso vamos pular fora E agora aqui se a gente quiser abrir mais um tem que desembolsar 5 pedras E nesse caso vamos pular fora E nesse caso vamos pular fora E aí 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 Vamos ver qual é aí. Vamos lá. Legal esse aqui. Gostei também. Ele virou um submarino. Acabei perdendo ali a rampa. Eu gosto, realmente eu gosto desses jogos de imã assim, desses joguinhos de corrida. Que tem aquele, opa, isso aí sim. Ih, rapaz. É, a gente ficou em primeiro. Where? Ok, eu vou ter que assistir um vídeo pra passar, então eu não quero. Tchau. Tchau. E aí, eu tenho 341. Então vamos para 65, que é o que a gente consegue fazer por enquanto. Aumenta mais um pouquinho ali da Angela. E vamos correr. Vamos correr que tá emocionante o negócio, hein? Vamos lá. così. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que melhoramos o ranking? 65. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, 228, hein? Mas foi bom, hein? Mais nove pedras. E ganhamos um novo jet ski. Agora dá para eu comprar a casinha mais reforçada ali. Eu vou comprar a casinha. Rápido ele para construir, não? Eu posso pegar também um novo jet ski e eu posso fazer um upgrade aqui nos anteriores também. Tem esse novo aqui também. 166, 166 aceleração dele. Vamos ver o resultado. Vamos lá. Aceleração ruim, porém uma velocidade boa. Se eu falei no começo ali, pode ser que eu fique para trás. Aí como eu previ. Mas depois ele vai... E aí Ele com o verdinho está ganhando de Meeple? Ah, eu tinha que trocar. Não troquei. E aí E aí Eu gosto destes ímãs, mas eu gosto destes ímãs, não, não, espero que eles não me passem. Vamos entrar por aqui, entrar pelo cano, vamos abrir mais um baú aqui, 35 moedas, um upgrade no verdinho, e é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui então, e até o próximo vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez, beleza? Então até mais!